Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, como vocês estão acompanhando aí, a gente está em uma viagem, eu, a Thaís e o Henrique, estamos no estado de São Paulo. Cara, está tendo muita coisa boa aqui, né? Isso mesmo. Pessoal, a gente acabou de encontrar esse local aqui, abandonado, não sabemos se tem alguma história, esse local é assombrado, mas dá uma... mostra aí, Thaís. O lugar é tenso, olha aqui no meio dessa floresta, ó. A gente não entrou lá ainda, mas pelo que eu vi tem tênis ali, tem roupa, não sei se tem alguém aí, e tem uma piscina aqui. Tem uma piscina, pessoal, olha isso, que top. Eu não sei se talvez aqui era uma chacra de lazer, porque tem um... Ah, isso aqui é tipo um quiosque, fala? É, aham. Quiosque, né? Tem tipo uma asqueira. Vamos entrar por aqui então? Vamos. Vamos começar? Galera, ó, acompanha aí os vídeos que estão saindo no canal, que está saindo muita novidade aí. E como vocês sabem, o Thiago Furacal gosta de locais abandonados, lenda, a gente viu esse local e falou, não, ele não podia deixar de vir aqui ver, né, Thaís? Não é verdade? A gente não sabe nada daqui, mas também não custa a gente perguntar aqui pro pessoal no poço, no restaurante, aqui perto. É, vamos dar uma olhada aí, ver como que é o local, se a gente vê que dá interesse da gente fazer uma investigação aqui no local, a gente tenta pesquisar mais sobre o local, fechou? Morou? Fortalece o like, se inscreve no canal e acompanha esses vídeos aí, cara, que tá muito top. Bora. Olha essa piscina, gente. É enorme, cara. Essa piscina aqui, olha isso. É maior que a de casa. É maior. É maior, sim. É mais sujidona. E ela fica aqui, ó, no meio do mato, ó. Henrique, pique-se duzentão. Você tá louco. Não dá, velho. Aqui tem uma porta, Tiago, eu vi, ó. Tem uma porta dentro? Nossa, mas tá caindo tudo aí dentro. Oi. O que que era aí? Cara, tem uma banheira aqui, velho. É uma banheira aqui, tá? Aqui era uma cama. Uma cama? É uma banheira mesmo. Ah, é uma chacinha de top, hein, Vitor? Aqui era no quarto. Aqui é. Quartinho, claro. Ó, botar fogo aqui. Deixa eu ver. Olha, botar fogo. Obrigado. E, ó, não quero aqui, né, a banheira. Vamos tentar olhar que parece que o lugar é grande. É, ó, tem, não sei se tinha lugares lá que tinha chuvasqueira lá do outro lado. A chuvasqueira aqui é boa, hein? É. Ah, mentira. O que? Mano, isso aqui é uma boate. Isso aqui é uma zona. Sério? Sério, olha lá, o Polidense. Nossa. É uma boate, ó, a favor não fumar. Aqui, ó, caixa, pagamentos, com cartão, débito. Inclusive, aqui é uma boate, manda ali, ó, saída. Nossa, olha esse espelho. É uma base de shows. Caraca. Vai lá, dança lá o seu Henrique. Vai lá, hein, Henrique. Vai lá, não dá. Ele vem dançar o seu Henrique. Vai lá, Henrique. Você que tá doido, Henrique. Eu não sei nem dançar lá, que é a vozinha aí, ó. Não tem nada. Uau, fica aqui, você tá doido. Você tá doido. Olha o tanto de espelho. Dá uma aparência com uma chácara. Aqui, ó. Eu achei que era uma chácara, mas aqui, tipo assim, é uma boate mesmo. Dança aí, Henrique. Fica com vergonha, não. Pode dançar. Rebola, caiu no chão, Henrique. Vai cá, ponta no chão. Olha aqui. Olha lá. Aonde ia ter mesas, né? É. Aí era o show. Sentava aqui, ficava assistindo lá? Não sei. É bom não saber mesmo, Tiago. É bom você não saber mesmo. Ah, eu não sei. Ah, você sabe sim. Você falou que ia no monte. Ah, eu não falei. Olha só. Você está de brincadeira, hein? Era um banheiro. Aqui, eu acho que aqui, ó. Deveria ser, suponhado, cadeiras, assim, né? Que eu acho que o pessoal ficava. Tipo uma chonete, deve ser. Cadeiras. E aqui, eu acho que tinha as apresentações. Espero que você só ache mesmo, Tiago. Vem, Henrique. Fala, hein. Que legal isso aqui, velho. Eu queria ver vocês dois dançando lá. Ah, eu não falei, tá chique. É, você sabe dançar, não? Não sabe dançar, não. Você sabe assim, Henrique. Quando você bebe, Henrique, você começa a dançar até o chão? 10 reais, uma cerveja maior de 18 anos. Ó, pra entrar aqui, era 10 reais, mano. 10 reais, uma cerveja maior de 18 anos. Então, devia ser bem... Por que? 10 reais é barato? Pra entrar numa casa de show? Aí, se você dá uma cerveja, assim, não. Ah, mas era só pra entrar, aí eu tenho o que consumir aqui. Então. Às vezes as coisas podiam ser mais caras. Mas daí, Raul, você ganha a mão aqui, tem uma passagem secreta. Tem mais pra cá. Aqui é a paca. Tem uma passagem secreta, aqui, ó. Então, morar aqui. Aqui já era quartos, né? Acho que a pessoa... Ah, tem quartos ali. Alugue. Acontecia. Ó, tem mais pra lá, ó. A banheira aqui, ó. A banheira aqui, ó. Acabei. Tem mais pra lá, mas acho que tem um muro lá, não dá pra ir. Não, tem mais. Ó. É grande, amiga. Aquela banheira da telefonar lá. É. Era buraquinho, ó. Aquela, eu acho que era o banheiro master. Ó, e aqui tem um... Tem coisa aqui pra cima. É, um buraquinho. Ó, o espelho. Cara, o lugar é grande pra caramba. Tem mais portas ali, eu acho. Vamos por aqui, ó. Aí, acho que não tem. Tem, ali tem outro cômodo aqui, ó. Que nós não vimos. Casa de shows. Ah, tem uma... Aqui, ó. Aqui era cozinha. Nossa, que fedor. Tá mesmo. Aqui era cozinha, ó. Cozinha grande. O pessoal fazia suas comidas, porções. No mato, né, Tiago? E não é isolado da cidade isso daqui. Caramba, foi na rodovia, né? É. Será que era muito movimentado aqui? E o Tiago achando que era uma chaca de lazer. Ah, eu achei que era. Olha, não parece que era uma chaca de lazer. Será que aconteceu? Aí eu vi um quarto lá com banheira. Falei, cara, o cara é uma chaca de top, né? Gente, será que aconteceu alguma coisa aqui? Então. Será que é sombra? Pelo jeito, aqui tá vindo moradores de rua. Por causa dessas coisas aqui, ó. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Galera, ó. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Vem aqui. Vocês tem noção. Ali é a rodovia. É, ali é a rodovia. Fica na beira da rodovia. Passa a rodovia aqui e aqui, ó. Então, era num ponto estratégico aqui. Sim. Onde ficava... Vamos ali por trás, ó. Queria ver ali se não tem mais quarto. E o quarto master era pra fora, né? Quarto master. Quarto master. O cara fazia até uma... Esse daqui, ó. Uma churrasqueirinha aqui, ó. Uma festinha, né? Ah, não tem não. Achei que aqui poderia ter outros carros. Vem pra lá. Não sei se a gente vai subir lá. Então. Se nós ficar aqui por essa cidade, à noite dá pra tentar vir aqui e passar o aparelho. É. Ver se tem alguma coisa. Não, não, não. Não, não, não. É. Então, vamos lá. Oi. 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 Eu quero uma casa, tá? Primeira casa Pode ser do dono da boate, né? É, primeira casa Oi Quanto a senhora é só Olha, ele tá frequentando, gente Vai embora, hein? As portas roxas Ih, mas olha as portas esquisitas Tinha umas trancas Eu acho que aqui não era casa, não Estranho Porque aqui era quarto mesmo Aqui eu acho que era os quatro, né? Quartos, né? Um banheirão? Quarto, ó Ah, é um quarto com... É, cara, aqui era quartos Que grande, velho Tem mais outra porta lá fora Deixa eu ver aqui Como é que eu tinha visto Mas eu não vou ver ali Como é? Não vai entrar, querido Se eu não mostrar aqui, ó Aqui é outro quarto Aqui é dois quartos Ai, bichinho ali Eu acho que é largato Olha, é o gatinho Cara, que local esquisito, hein, mano Que local esquisito Aí era o que, Henrique? Foi Aí era o quê? Era o quarto, né? Quarto? Tem mais uma porta de quarto Vamos lá dar uma olhada lá Ah, mas eu vou falar pra você Todo lugar tem uma história, né? Tem, cara Por que ele tá abandonando isso aqui? Esquisito Que seja ela boa ou ruim, Martel Querendo ou não Lugares assim Tem muita Tem muita coisa ruim Muita Como que se diz? Tem Casamentos acabam aqui Num lugar desse, velho Então tem muita coisa ruim Muita maldade Num local desse Que muitas vezes A gente vem pra poder Trair a esposa Ou Talvez pode ser também A esposa vem pra ir O marido Então Tem muita coisa ruim Nesses locais Ai, Tiago Que susto, menino Que isso? Eu acho que Reflitiu ali Eu acho que era um bicho Vindo meu pé O que você acha? Ó aqui, mano O quarto aqui é cabuloso, hein? Ai, nem precisa entrar Tá fedendo Vê? Nossa, que cabuloso Tinha um vaso ali Num armário roxo Tem mais um aí? Ô, mas essa Olha aí, Henrique Você fica aí, ó Você é mais baixo que eu E, ó Tem marimbondo Tem marimbondo? Vixe Maria Deixa eu sair fora Então, ó Porque a cipe caiu A janelinha ali, ó Cara, aqui parece Um cativeiro, mano Aqui dentro, aqui Tem tudo Pra ser com banheiro Ó, aqui tem um cativeiro Aqui, ó Não tem como sair Um banheiro aqui dentro Só tem essa porta aqui Vem atrás de saída E é o tomo Aqui é um cativeiro, né? Aqui nessa parte Ó, o chuveiro ali Cara, isso aqui Era um cativeiro, ó Não tem janela Só tem aquilo ali, ó E a porta? Eu acho que Normalmente nem cama tinha Era esse aqui, ó Só faz Então Porque o espaço É curtinho, né? Espaço curto, cara E tem outro ali? Será que também? Ô, Thaís Isso aqui era um cativeiro, tá? Ó, a porta Do jeito que era Pra ser lacrada aqui, ó Não tem janela Era um cativeiro Esse aqui, ó Eu vou dar uma olhada ali Aí, Henrique Mais um, cara Aí, isso aqui era cativeiro, filho Ah, sem dúvida Isso aqui era um Era cativeiro, mano Ó a corrente aqui, Henrique Aqui, ó Corrente, tá vendo? Tô Vai saber se não ficava Alguém amarrado aí, velho Ó Aqui era o banheiro Não tinha janela também Cara, esse Isso aqui é estranho, Henrique Será que eles traziam mulheres aqui Pra ele ficar Empresionado aqui Pra trabalhar pra eles? Provavelmente também é Pode ser De menor, né? De menor Que não podia ficar lá Galera Não sei, cara Talvez Olhando Aquilo ali Pra mim é um cativeiro Mas as pessoas ficavam presas Ali dentro Talvez, que nem o Henrique falou Mulheres aí De menores Meninas de menores Ficavam presas no local Tem mais pra lá? Tem Mais um cativeiro Mais um, Henrique Aonde? Aqui, ó Onde você passou Ai, meu Deus Deixa eu passar de volta Galera, nem vou ali Ah, tem uma grade aqui, mano Cara, nem vou entrar Porque deve estar cheio de marimbonda E a parede de lá Tá rachada Tá rachada Vamos dar licença De sair daqui Porque Vamos embora daqui Thaís Isso aqui era cativeira Essa parte de cá Estranho Estranho Lato de cama É Então Eu estou escutando você falar de cativeiro Eu estou pensando aqui Será que aqui não era um daqueles lugares Que pegavam as mulheres pra trabalhar Meninas de menores Ou mulheres de outro país De outros lugares Enganavam trazia elas Fazia elas trabalhar pra eles Então, porque existe muitos tem Existe Cara do céu É esquisito aqui, hein? Esquisito Ó Ali a aparência ali Você olha ali por fora Ah, uma chácara de lazer Você vai entrando Vai ficando estranho Uma boate Agora isso aqui, cara Isso aqui é cabreiro, tá? Isso aqui é cabreiro Ainda mais Que esse negócio tem, velho Mas, ó A gente tem muito lugar pra conhecer Pessoal Vocês tem que ficar ligado Aqui no canal Porque a gente está fazendo Uma região aqui Com uns lugares Muito top E agora a gente vai Pra um lugar Que há relato De ser muito assombrado Bora, Thiago? Partiu, filho Se inscreve aí no canal Deixa like Bora E agora a gente vai